Beleza? Taca na tela aí. Caramba! E like na live aí, rapaziada. Quanto tempo tem esse vídeo? Três minutos. Três minutos. Olha aí. Invadiram nossos passos. Vocês já chegaram muito errado, meu. Vocês já chegaram muito errado, já começa por aí. Pausa, só um pouquinho. Esse cara com o cabelo raspado do lado me deu muita raiva nesse vídeo. Porque, assim, ele é a definição perfeita daquilo que ele tá acusando. Ali o nosso querido Klaus Schulz, do MBL do Rio Grande do Sul. Prestem atenção nesse cara. E no outro com o celular na mão. Vai lá. Depredar o quê, cara? Isso daqui não é pra vocês falar nada, mano. Não é pra vocês expressar o fascismo de vocês aqui. Ô, pera do horror. Oi. Tá cagado aqui, mano. Não, tá certo. Tá certo, sabe? Tá certo? Tá. Aqui é o nosso retorno ali no canto. Ah, tá. Não, porque o pessoal tava reclamando aqui. A tela, velho. Tá cagado. Não, já acertou. Ah, você acertou, tá. Tá vendo que você está sendo fascista. Porque só a maioria aqui tá simplesmente suprimindo quem é a minoria. Cássaro, 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 cássaro. Mas, nossa, isso é fascista. E aí, faz que curso aqui, mano? Faz que curso? Onde vai se bairro? E aí, irmão, beleza? Que curso faz aqui? Pagador de força, cássaro. É? Uma boa resposta. E aí, mano? Que curso faz aqui? Como é que seu nome? Te identifica? Não. Te identifica? Toma as duquete? Toma as duquete? Toma as duquete? Toma as duquete? Fascista! Fascista! Tu não bote bravo! Fascista! 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 Fascistão! Sai daqui, fascista! Tati Barga aqui, não tem debate com fascista. Faz que curso aqui! Que curso faz aqui, mano? Que curso faz aqui? Que curso faz aqui? Que curso faz aqui? Trabalhadores que controlam essa universidade? Trabalhadores que controlam essa universidade. Isso aí. Muda a CE, né? Que curso faz aqui? Que curso faz aqui? Faz que curso faz aqui? Meu, primeiro que aqui não é o lugar de você, viu? Nem estuda aqui, meu. Então por que que tu tá aqui? Não vai vir aqui que tá aqui. Que curso faz aqui? Que curso faz aqui? Que curso faz aqui? Eu tô te pagando pra tá aqui? Quem é que tá te pagando pra tá aqui? Quem é que tá te pagando pra tá aqui? Quem é que sou nele a porra do imposto? Ele paga imposto assim como eu, e aí a gente não pode? Casa! A convenção de você está acima da Constituição Federal. Tá sim, tá sim, tá sim. Não tá sim, não tá sim. Começou. Olha, já foram pra cima do câmera, velho. Nossa, derrubou o cara e ainda deu um soco. Cai! Nossa, velho. Qual que é a sensação que vocês têm quando vocês veem essas coisas? Com raiva, velho. Nessa exceção, eu chamo brigadeiro. É, então. Vai, termina, termina isso. Essa é a democracia aí, ó. Olha depois, o cara vem fazendo guarda, querendo dar soco. Vai, vai, ó. Vai, vai, Magrão, vai. Vai, Magrão. Você regressou, irmão. Você regressou. Vai. Perdeu? Pô, esse cara já tem uns 42 anos só de urgs. Vem, 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 deixa, deixa. Nunca mais pisa na urgs. Nunca mais invate o centro acadêmico. Ó, nunca mais. Ele é o dono da universidade. Todo mundo paga. Fascista. 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 O que é fascismo? O que é fascista? Fascista. O que é fascista? Para. Não pode, cara. Fascista. Ah, vocês são muito hipócritas. Olha, vamos lá. Não, não tem mais deles, não. Não, só de mim. Por quê? Por que eu vou tomar um sub de ti, cara? Porque eu divido de ti, é isso? Tu acha que é certo interpretar patrimônio público? Fichar e destruir patrimônio público, que é pago na escola? Me responde. O Ross foi muito bem aí, cara. Parabéns, vai ter diálogo. Foi muito bem. Ele manteve a calma, fez boas perguntas. Eu acho que vai ter mais vídeo aí, em breve aí, do que desses acontecimentos aí. Parabéns aí para o pessoal do MBL do Rio Grande do Sul, que foi lá denunciar corajosamente. Tem que ter coragem para fazer esses negócios aí. E, assim, eu acho que deveria começar, assim, levar o brigadeiro. Porque aí eu quero ver. Quero ver. É verdade. Seria interessante. Mas, enfim, cara, eu fico meio... Puta, vem um misto de raiva, né? Pô, dos caras baterem nos nossos amigos aí. Eu acabei de comer aqui, um misto de raiva. Como é? Um misto de raiva com o presunto. Um misto de revolta e tristeza. É, um misto de revolta e tristeza. E veio um misto de tristeza também, que eu fico, tipo, meu... Cara, essas são as universidades federais brasileiras. Meu Deus do céu. Você já passou por isso lá na Unifesp, né? Recentemente. Não, ridículo, ridículo. E, olha, assim, que era um negócio... Era... Puta, organizado. Veja só. É verdade. Quando eu fui lá... Isso foi pior ainda. Acho que foi o Unesp, não foi o Unifesp? Ou foi o Unifesp? Não lembro. Foi o Unifesp, não foi? Foi organizado por um centro acadêmico, né? Que queria ouvir um debate entre mim e, se eu não me engano, a Samy. A Samy não pôde ir e foi outra pessoa no lugar dela. E aí veio gente de outros campos, de outros centros acadêmicos, quererem acabar com o debate, né? E aí a gente fez assim... Não, vamos fazer um acordo aqui. O pessoal lá que me convidou, fez um acordo com o pessoal que invadiu lá o debate e falou... Olha, ela fala primeiro quem fala depois, né? Ah, adivinha o que aconteceu. Ah, o quê? Você não falou. Ela deu uma palestra lá de meia hora e eu não falei absolutamente bem. Um monte de ataque contra mim, etc. Dos mais baixos, até criminosos. E aí chegou a hora da minha vez de falar, a galera veio partir pra porrada, né? A galera veio me bater. Assim, e eu fui convidado pra debater lá. Não é que eu simplesmente cheguei na universidade, que eu teria também... Que eu teria completamente o direito de chegar em qualquer universidade pública e frequentar o espaço da universidade pública. Porque é isso que se faz em qualquer país democrático, né? A universidade é pública, é um espaço público, é um espaço inclusive de integração entre a sociedade e a academia, né? Você deve desejar que as pessoas que não estudam na faculdade frequentem a faculdade, né? Você vê o questionamento ridículo e burro do cara que foi falar lá... Ah, que curso você faz? Beleza, próxima vez que um esquerdista chegar lá na Câmara dos Deputados, eu vou falar... Quantos votos você teve? Que mandato que você exerce? Que comissão que você tá? Você é membro dessa comissão pra você estar aqui? Vou chamar a Polícia Legislativa pra você cair fora. É a mesma coisa. É um espaço público, a Câmara dos Deputados é um espaço público, a Universidade Federal, pago com o dinheiro do pagador de impostos e que o sujeito tem o direito de frequentar, né? Então... E que você não tem o direito de depredar, meu amigo. Vai lá, chega lá, meu amigo. Se viesse alguém... Ih, meu amigo. Se chegasse lá, ano passado, na Comissão de Educação, viesse um sujeito militantezinho desse aí quebrar um copo, meu amigo, o pau ia cantar. Ia chamar a Polícia Legislativa na hora. Ia ser detido na hora, ia dar voz de prisão na hora. Quebrou um copo, voz de prisão na hora. Agora, aí, ia ter a destruição completa e total. E aí, as universidades, né? Que, inclusive, a Andifes veio me pedir socorro... A Andifes é a Associação Nacional dos Diretores de Instituições Federais. Isso. Veio várias vezes me pedir ajuda, né? Por causa de corte de verba, de contingenciamento e etc. E eu ajudei várias vezes essas instituições, sabendo que são redutos e são, muitas vezes, reitores, lideranças, que trabalham contra mim, que trabalham pela minha destruição. Mas eu falei, bom, eu não vou deixar uma universidade federal sem dinheiro pra pagar a conta de luz, porque o reitor me odeia. E eu vou atender esse reitor, eu vou atender essa associação e vou fazer o meu melhor, porque eu sou presidente da Comissão de Educação e, como presidente da Comissão de Educação, eu não sou presidente da Comissão de Educação dos meus eleitores. Eu sou presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados do Brasil para tomar conta da educação do Brasil inteiro e, por isso, eu preciso exercer esse meu papel. Então, essa mesma galera que ia lá pedir dinheiro pra mim quando eu era presidente da Comissão de Educação, agora, quando tem gente agredida do Movimento Brasil Livre, dentro dessas universidades, por defender o patrimônio dessas universidades, eles vão lá e abrem investigação e começam o monitoramento contra o agredido e não o agressor. Isso é nojento, isso é escroto. Isso é escroto. Isso é o pior símbolo de autoritarismo, do socialismo e do comunismo autoritário, totalitário que eles defendem, que, enfim, é um negócio triste. Vai ter MBL, sim, nas universidades federais. Sendo estudante, não sendo estudante, vão frequentar, vão defender o patrimônio público. Isso está absolutamente dentro da lei e aqueles que obstruírem o cumprimento da lei, vocês podem ter certeza que nós vamos tomar as medidas legais contra vocês. Porque se, veja só, só nesse ano, só nesse ano, nesse ano, sim, ainda tem meses para acabar esse ano, só nesse ano, eu já consegui, no Tribunal de Contas da União, barrar um bilhão de reais de super salários e benefícios, etc., para juízes. Você imagina um descumprimento de lei para juiz, que tem um baita de um poder nesse tipo de decisão. Você imagina a preservação de patrimônio público, se eu for entrar com uma ação contra um reitor. Se eu for entrar com uma ação contra um diretor. Vocês podem ter certeza que vocês vão levar pau na justiça. Então, ou vocês começam a seguir a lei, ou vocês começam a cumprir a legislação, porque a gente vai endurecer. E eu endurecer, eu não estou falando, ah, vai levar a gente para lá, para dar porrada. Vocês sabem que a gente só vai lá para apanhar, que a gente não bate ninguém. Todos os casos são de agressão contra a gente, e a imprensa coloca como bate-boca, como confronto, quando, na verdade, nós estamos tomando porrada pelas costas, inclusive. Quando eu falo endurecer, é começar a ingressar, né, com notícia crime no Ministério Público, para vocês responderem criminalmente. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver. Quando vocês começarem a responder criminalmente, por não preservar, o que é dever legal de vocês preservar, o patrimônio público das universidades federais, ou quando, 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 quando o presidente de centro acadêmico, de diretório, começar a responder criminalmente também, por depredar patrimônio público, aí eu quero ver. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver. E aí eu quero ver. E aí eu quero ver. E aí eu quero ver.